E aí meu amigo Elvis, vê se você gosta dessa daqui também É essa, viu? E aí meu amigo, ela é uma pequena garota Ela foi minha filha, eu estava tão feliz Minha vida foi minha filha, ela foi minha filha Minha vida foi minha filha, ela disse que ela não ia me amar Não mais Damn, today I am alone I spend my time, spend my time Sweep the floor That does cause my, my flight The time goes by And I know You'll find I know the girl But I still remember She made me cry The time goes by And I know You'll find I know the girl But I still remember But I still remember She made me cry Hehehe